Sábado de sol, verãozão, 40 graus aqui no Rio de Janeiro, típico de verão. Hoje a gente tá aqui de novo na Urca pra voltar no flutuante, que já tem vídeo aqui no canal. E a gente dessa vez vai fazer uma experiência diferente, que é tomar café da manhã. Você sabia que tinha café da manhã no flutuante? Então vambora, vamos ver se é bom. Gente, primeiras impressões, quem assistiu o vídeo de flutuante sabe o que eu tô falando. Aqui balança. É, tá balançando um pouquinho hoje mesmo. Hoje, ó, ó gente, ó. Como é que faz pra comer assim? É só abstrair, gente. A gente abstrai, né, fica aqui na classe. E o que você achou da comida? Gente, é bom o buffet, né? É digno, né? É, com valor, é bem digno, né? Tem queijo, tem queijo, tem vários tipos de pães, né? Salsicha, então tem muito doce. Tiago já tava de olho nos doces. Então assim, achei ok, pelo valor, pelo lugar, tudo, né? É, e o valor vai tá aqui na descrição. A gente vai botar tudo certinho pra vocês. Exatamente. O Tiago tá falando muito, eu quero já comer, gente. Eu também, ó. Aí, galera. Ó, dela pouquinha coisa, comida de passarinho. E o pai aqui amassou. Aí, ó. Vamos sair, Pilembra. Quixezinho, coxinha, pãezinhos de queijo e pães normais, uma salsichinha, né? Bem saudável. Bem saudável. Bora, pode. Então vamos pra pá. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Um pãozinho de queijo pra começar, ó. É bom, tá fresquinho. Tá tudo recém no repouso, tá bem legal. Meu amor, o que você vai fazer agora? Não, assim, só dando uma justificativa, né? Quando você chega num café da manhã que é muito, assim, muito diversificado, tem muita coisa e tem muito doce, o que que você faz? Porque eu, como eu diria Casimiro, eu amasso, né? Assim, eu peguei um pouquinho de cada porque eu tô um pouco educado hoje, mas, pô, um bolinho, pudim, né? Um puxuizinho, pudim. Vamos ver o bolinho. Pô, tá bom, mano. Tá bom. Tá? Isso aqui é o quê? Cuscuz? Isso aqui é cuscuz, é. Eu peguei pensando em você, porque é uma baía só comer cuscuz. É. Tá bom? Tá bom também, falta um pouquinho de leite condensado, mas tá bom. É, aquelas coisas que as pessoas têm que entender que quando servem a tapioca, né, tem que botar um pudim, né? Mas não sei se é de tapioca, pode não, se pode não ter levado tapioca. Isso aqui me parece um bolo de aipina. Isso aqui é o quê? Pudim de quê? Sei lá. Isso aqui é o quê? Não, isso aqui é cuscuz. Ah, tá. Eu peguei. Então, o cuscuz, ó, o cuscuz, as pessoas têm que entender que tem que levar só é leite condensado, gente. É, verdade. Tem que levar. Tem que levar, cara. Tem que levar. E o bolinho de aipim tá estupendo. Amor, qual é a hora que eu vou comer? Caralho, eu vou comer tudo. Qual é a hora que eu vou comer? Só o pudim pra acabar. É degustação? É. Vamos ver. Qual disso aqui é o seu preferido? O meu é pudim. Então, falo com muita vontade. O meu por último, por quê, meu irmão? Pra degustar mais? Porque o último é o que a gente... Isso. Eu sempre deixo por último que é mais gostoso. Olha a minha passada. Hum. Corta pro avião. Corta pro avião. Ó, eu te cortei. Porque eu quis ir no avião. Dá licença. Mas é, você ofuscou o que interessa a comida. Tá, fala aí. Então, arranque. Arranque dos doces. Ainda tinha ali mousse de limão, mas ele tava já no finalzinho, eu não quis catar, né? É. Pudim disparado. Desparado. Bolo de chocolate, surpresa muito boa. Tô muito surpreso com a qualidade dele, tá muito gostoso. Aipim e cocadinha. Cocadinha não, cuscuz. Isso. Posso comer? Mas o fulgante condensado faltou. Posso comer, meu amor? Vamos agora a parte 2 do nosso review de doces do Flutuante com o Duda e a Nuzi. Sim. Só tá balançando muito, olha só, gente. Eu tô... Tá marejada? Tô. Calma aí. Vou provar, hein? Vai lá, vai lá. Vai em qual primeiro? Tu gosta mais, né? Lógico. Vai lá. Vamos lá. Bom? Bom. Faltou leite condensado. Faltou leite condensado. Concordo. Estamos... Ó, se você é do Flutuante e tá vendo esse review... Taca leite condensado. Bolinho, bolinho de chocolate. Bom pra caramba. Também achei, também achei. Mas pra mim o pudim ainda é matador, vencedor. Gente, peraí, tá tão molinho. Matador, filho. Tu deu mole. Tu comeu muito junto, pô. Tu tem que comer mais separado, entendeu? Deixar o... 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 O chocolate descer, processar ele pra depois vir no pudim. Pudim mais ou menos. Pô, pudim é top mil da minha vida. Eu gosto muito. Peraí. Só o da minha avó. A Lovamaria. É, o da tua avó é brabo mesmo. O da tua avó é fenômeno. É digno, é digno. É bem bom. Bem... Bem correto. O meu ranking foi. Peraí que vai voar mais. O meu ranking foi. Bolo. Chocolate. Cuscuz. Bolo jantinho. E pudim por outro. Pô, você é maluca. Você é endoidoso. Total da cabeça. É porque, não sei se vocês sabem, mas eu amo e sou viciado em chocolate. Então... Eu sou viciado em pudim. Então, enviesou. Esse ranking aí é fajuto, porque tá enviesado, entendeu? Exatamente, ó. Cada um enviesou pra um lado. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Tu fica com o chocolate, eu fico com o pudim. E a gente não briga. Isso aí. Agora pede pra galera perguntar. Você é tinho o quê? Pede pra galera responder, meu. Eu quero responder. Você é tinho. Bolo de chocolate ou pudim? Eu sou tinho e pudim. Tinho e bolo de chocolate. Outra dica muito legal é você sair do flutuante que fica exatamente em frente à mureta da Urca e vir tomar um chope aqui na mureta, tomar uma cerveja aqui no Barurca, que fica exatamente em frente. Inclusive, a gente já fez vídeo sobre o Barurca. Tem uns petiscos bem legais, uns salgadinhos bem legais. Tem uma empada muito boa. Então, fica aí a dica. A gente vai deixar aqui, né? Vou deixar aqui no card. Aliás, cara, surpresa boa esse flutuante café da manhã, né? Muito legal, gente. É um ambiente muito agradável. Mas, assim, R$48, com aquilo tudo de comida, pô, uma experiência legal. Eu acho o digno, né? Acho o digno, assim. Obviamente, não tem nada, ó, meu Deus, super sofisticado, não. Café da manhã simples. Mas é uma experiência, que a gente fala, né? Mas é uma experiência muito boa e com comidas boas, assim. Tem salgadinho, tem pão de queijo, tem pães. E são boas as comidas. É, não é uma coisa zoada, sabe? Tipo assim, pelo valor que a gente paga, eu acho muito digno, assim. Muito bom. Muito correto o café da manhã. De novo, não é nada, ó, meu Deus, que coisa deliciosa. Não, mas, pô, tem comidas boas. Tem um cafezinho quente, tem uns docinhos legais, tem um salgadinho legal. Então, acho que vale super a pena, né? Isso. Então, vamos continuar contemplando, que o dia tá maravilhoso. Bora. 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 Legenda Adriana Zanotto